Eu sempre quis escrever um livro tal, um livro qual, um livro sobre o Ceará. Eu tenho vários livros sobre o Ceará, eu tenho várias ideias, eu tenho muito material guardado sobre o Ceará, tem muitas coisas iniciadas que não foram para adiante. Mas eu não sou muito dona dos livros, quer dizer, eu escolho os livros, eu vou guardando aquelas ideias, eu vou cultivando as ideias e vou tentando fazer com que elas todas nasçam, mas eu não tenho o controle de qual é o livro que, naquele momento, vai dar uma resposta às necessidades íntimas pelas quais eu estou passando, literárias, de vida pessoal e de sentimentos e de aventura que eu estou precisando, ter naquele momento. Então, muitas vezes, eu começo o livro que eu quero escrever e aí vai indo, vai indo, eu passo meses, às vezes, trabalhando, trabalhando nesse livro e, de repente, o livro encalha, sabe? Feito um navio, encalha e não sai dali, ele não tem uma solução, ele não tem uma continuidade. De repente, vem um outro feito uma onda gigantesca e inunda tudo e me toma e aquele livro sai. Enfim, e o processo é assim, quer dizer, eu não tenho muito controle. Agora, eu tenho no meu plano de livros, que eu preciso viver uns 450 anos para escrever todos esses livros. Eu tenho vários, um deles que eu não gosto de falar assim, porque esvazia. Quando eu falo sobre o livro que eu quero escrever, ele se esvazia, ele vai embora. Mas você falou no Albano, José Albano. Eu já tentei escrever um livro sobre ele, eu tenho muito material sobre ele, eu já comecei, eu já tenho o título do livro. Está lá, o livro existe. Quer dizer, eu tenho muitos livros sobre o Ceará, é que eles ainda não foram, eles não nasceram, não desencalharam, exatamente. Tem outras perguntas aqui, uma até que se referia mais ao que você respondeu, mas é da Tetê Magambira, que é a arte educadora. Já que você tem demonstrado um maior interesse pela sua terra natal, isso é porventura sugerir um possível romance sobre José de Alencar, que ela faz até uma observação, que José de Alencar também saiu daqui para se erradicar no Rio, que você também morou lá. Você já pensou? Eu não saí daqui. Não, senhor. Me tiraram daqui, é muito diferente. Eu saí daqui com os quatro anos de idade. Quatro anos a gente não manda na nossa vida, né? Não. Eu fui arrancada. E acontece uma coisa, e isso deve ter sido tão importante para mim, eu não sabia disso, não sabia. Mas, com o tempo, eu fui percebendo que quase todos os meus livros, talvez todos eles, têm algum personagem, e muitas vezes é o personagem central, no caso das órfãs e tudo, acho que não está mais... É sempre alguém que foi arrancado da sua terra e vai para um novo mundo. Isso tem se repetido sempre nos meus livros, né? Você fez uma cara assim, pensando e tal. Mas, é... Eu estava tentando encontrar. É, tem a... Enfim, é essa que quer sair, né? A Feliciana que quer sair, mas é ele que sai. Ela é a palmeira. Ele é o sabiá que voa, mas ela quer voar também. E ela sai num certo momento e ela descobre, ela fala sobre isso, né? Que até eu vou ler um trechinho do livro para vocês e vai ser esse trecho sobre o sentimento do adeus, do partir, o sentimento da partida. E, antes, qual que é o livro antes? O Amerique. O Amerique. O Amerique, que é uma menininha libanesa que é tirada lá da sua aldeia e que vai parar no Brasil, né? Na América, que é a Amerique, né? Aliás, o meu filho fala assim, poxa, mãe, você nunca escreveu um livro sobre... Porque meu filho é filho de italianos, né? Tem uma história maravilhosa também da família dele lá, com cantora de ópera, no Parque Laje, uma casa toda que foi construída para ela. Histórias maravilhosas de migração italiana. Eu falo, boa mãe, você nunca escreveu um livro sobre essa história da família italiana? Escreve até sobre árabe. Então, é a história de uma moça, mas não é árabe, é uma moça que é tirada da sua terra. E depois vem, antes, o Desmundo, que também tem isso. Enfim, tem essa... Essa é a que parte de você, né? É, à medida que eu vou mergulhando mais em mim mesma, vai sendo elucidado mais esse aspecto. Pois cai bem nessa pergunta aqui. Aos livros que você escreveu dentro de sua linguagem, como escritora, como você vê, se vê como parte e parcela de você? Que aí você já está falando, né? Na realidade, eu acho que os seus personagens, eles são muito impregnados desse eterno. Você tem uma... Sai daqui para... Te arrancaram daqui para Brasília, depois vai para o Rio, vai para São Paulo, passou em Paraty, tem sempre essas... E nada se prega no lugar, né? É, eu tenho uma história, assim... Essa pergunta é do Otto Carvalho, o Jôni, que é artista visual. Não esqueci de dizer. Tá, Otto. Eu tenho uma história, assim, de desenraizamento, né? Quer dizer, eu tenho... E é uma história parecida com a da Clarice. Eu até estava ontem falando sobre a Clarice, uma homenagem à Clarice, e fazendo uma espécie de comparação, assim. A Clarice também se sentia muito desenraizada, né? Eu tenho, às vezes, essa sensação. Eu não tenho a minha Itabira, né? Porque o Drummond tinha Itabira. Aí, Itabira, Itabira, acabou. Então, é uma coisa muito definida. Eu não tenho a minha Itabira. A minha Itabira é o grande Brasil, né? É uma coisa... Eu acabei me enraizando no Brasil como um todo, né? Agora, é... Essa... Essa... Essa minha... Esse meu movimento, assim... Eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender. Muito mais do que ensinar. Não tenho muito para ensinar para as pessoas. Até virei professora agora, mas eu gosto mesmo é de aprender. Então, o meu trabalho de escrever é muito em função disso, de descobrir coisas, descobrir o outro. Então, sempre voltada para o outro, né? Mas, quanto mais eu falo no outro, mais eu vejo que eu estou falando de mim mesma. É uma desgraça. Eu fico fingindo que eu não estou falando de mim mesma, mas, quando eu percebo, eu estou falando de mim mesma. E eu estava fazendo o paralelo com a Clarice, né? A Clarice está sempre falando em si mesma. Ela está falando sempre nela, na lembrança dela, na infância dela, no mundo dela. E a gente tem a sensação de que não existe mais ninguém, assim, só no mundo dela, só ela. Então, ela fala sempre dela, dela, dela. E, de repente, quando você percebe, ela está falando sobre todo mundo. Ela está falando do outro também, né? Então, eu acho que a resposta para isso é uma frase clássica que muita gente conhece, e muitos de vocês devem conhecer, mas eu não me canso de repetir, né? Que é uma frase clássica, todo mundo cita, né? É um lugar comum e tal, mas é maravilhosa que vocês conhecem a história da Madame Bovary, né? Do Flaubert. Então, tinha toda uma polêmica a respeito disso, e dele falar sobre a história de uma mulher e tal, embora seja na primeira pessoa de um homem e tal, e isso e aquilo, e toda essa discussão nesse sentido. Aí, no final, ele ficou cansado e falou assim, Madame Bovary, c'est moi. Então, é isso, né? No terceiro e último bloco, o papel da mulher na literatura brasileira. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto